O que você pensa? Recebo ordenado antes da hora, o patrão me chama, já estou lá fora, o burro empacou, já cortei na espora, quando me procuram já fui embora. Eu mandei mensagem, cheguei na frente, me viu de longe, já estou presente, sou lambarina, água corrente, eu passo a receita sem meu doente. Assim me criei num sertão baiano, vim pra São Paulo, já fiz meus planos de ser violino e de ver cantando, mando aquele abraço a meus conterranos. Legenda Adriana Zanotto